Então, caríssimo Desidério Perón, hoje é uma data histórica para a comunidade de Antônio Prado, para o Rio Grande do Sul inteiro, porque temos aqui a presença oficial do embaixador, Raffaele Trombetta, em 128 anos de imigração italiana, é a primeira vez que o embaixador visita essa extraordinária comunidade ocupada por vênetos, por populações timbras, que hoje celebra também o gemelágio entre Antônio Prado e os comunes de Rotson, na província de Vicenza, e Cavaião Veronese. O projeto Leone delle Piazzi é, acima de tudo, uma homenagem a 100 mil imigrantes vênetos italianos que chegaram ao final do século XIX e construíram essa peça, essa página extraordinária da história da imigração italiana no Brasil e no mundo. É sempre bom recordar que os americanos, tendo colonizado o oeste americano, produziram centenas de filmes contando a ocupação de um deserto. As nossas famílias que ocuparam aqui o Planalto das Araucárias, a Vacaria dos Pinhais, antigo território dos jesuítas, esses imigrantes colonizaram depois um território que partindo de Santa Maria, a quarta colônia, Silveira Martins, no centro do Rio Grande do Sul, ocuparam até o norte do Brasil, nas cidades de Ariquemes, de Alta Floresta, chegando aos limites da Amazônia. Esse projeto vem homenagear essa história fantástica que, lamentavelmente, ainda falta nos livros de história do Brasil e também da Itália. Então, esse projeto visa também recuperar esse importante percurso e exemplo de trabalho e de ocupação e de produção das populações vênetas e italianas. Estamos aqui homenageando esses 100 mil imigrantes que, no último momento de partir das pequenas comunidades lá do norte da Itália, principalmente de Feltre, de Belluno, de Santa Justina, os pais, o chefe da família ia até o comune, até o município, para fazer o passaporte. Nesse último momento, ele registrava a imagem da Praça Central, onde estão centenas de leões, o leão de Veneza, que simboliza o renascimento, simboliza a cristandade, significa o que há de mais belo humano e humanista da história da Itália e da história mundial. Olha, o projeto está superando todas as expectativas a nível de participação das comunidades, de aceitação, de envolvimento dos prefeitos dos cinco municípios, de divulgação que vem tendo em todo o Brasil e participação de autoridades em cada inauguração. Em Flores da Cunha tivemos a presença de jovens de 13 países do Vêneto, do mundo inteiro. Aqui em Antônio Prado temos a presença do embaixador, temos a presença das autoridades dos municípios de Cavaillon e de Rotso, uma dezena de prefeitos, de empresários que são descendentes dessas famílias, desta história, que estão aqui prestigiando. Nós temos aqui o Gerbasi, que é presidente da Autos, a automação industrial, a maior empresa de automação do Rio Grande do Sul, está aqui prestigiando o evento. Nós temos confirmado para Sobradinho, dia 10 de novembro, a presença do senhor Raul Randon. O embaixador já confirmou a volta para Sobradinho e provavelmente também para Ilópolis. Ou seja, o projeto atingiu o objetivo que é manter sempre vivos os laços entre o Vêneto e o Rio Grande do Sul, entre a Itália e o Brasil.